Música Inverter, Leonardo, Leonardo pra Montoia, Leonardo de primeira no André, boa devolução, Leonardo! Gol! Inverter com apenas um titular no time do Renato, e não é que Leonardo, o único titular escalado, constrói uma bela jogada, que tem a participação de Montoia, a participação de André... Antes de acabar o vídeo, não se esqueçam de passar no site Central Esportes, parceiro do canal, tudo sobre futebol, 24 horas. Música Música